RALPH THE KID 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 Acho que não, velho Tem que ter uma loja de som aqui, né, rapaziada Mas dá um ligue pra vocês aí, mano, ó Essa Verona aí ficou filé, velho, ó Dá um ligue pra vocês aí, rapaziada Acho que aqui, mano, a gente coloca o som A gente pinta o carro Então já vamos tá entrando aqui logo, ó Calma aí, rapaziada, ó Bora subir aqui nesse negócio aqui azul Eita, o carro agarrou, mano Calma aí, rapaziada Só tá dando uma viradinha na câmera aqui Vai ser a gente que consegue subir 3, 2, 1, e Tem que pegar embalo, rapaziada Sim, apertamos sim aqui Então quando a gente colocar as rodas Se liga, rapaziada Tem a roda 1, roda 2 e a roda 3 Acho que a roda 1 mesmo tá bem mais da hora Então vou tá saindo Deixa eu apertar não aqui Tem que tá voltando aqui, rapaziada, ó Apertar sim, agora apertar sair Calma aí, deixa eu só spawnar o carro de novo, rapaziada Porque bugou, né, mano Quando bugar assim, você já spawnou o carro de novo Quero já voltar pro mesmo lugar que tava, né, mano Que ele nasceu aí, rapaziada, ó Se liga, bora tá vindo aqui Nossa, mano, tô com muito barbeiro, rapaziada Que isso, mano Aqui a gente tem que vir com embalo, rapaziada Jogou aqui dentro Aí, mano, então vamos apertar sim, então Aqui, rapaziada, ó Tem como a gente pôr roda Beleza, como vocês viram ali É, carro Fechou a cor do carro aqui Calma aí, tem como eu pôr vermelho É, acho que eu vou pôr amarelo mesmo, rapaziada O amarelo acho que fica bem mais da hora Então bora pôr amarelo mesmo Vamos apertar sair Aí, amarelo ficou da hora Vamos apertar sim aqui de novo Calma aí, será que vai? Não vai, mano Acho que bugou Então vou tá spawnando o carro de novo, rapaziada É isso, mano A única crítica do jogo é isso, rapaziada Que ele é meio bugadinho Ali o negócio Você tá trocando essa câmera aqui Você tá vendo Você tá vendo melhor, né, mano Como é que ficou o carro Se liga aí, rapaziada Como é que ficou essa verona Toda amarela, chave demais Bora tá abrindo esse porta-mala aqui, mano Que eu esqueci de abrir Beleza? Esqueci de abrir o porta-mala pra vocês, né, mano Abri aqui pra ficar de boa Aí bora fechar aqui, rapaziada Bora sair aqui E fechar a opçãozinha ali Bora tá voltando aqui, ó Se liga, não tem nenhum som ainda, né, rapaziada Acho que aqui do lado deve ser a loja de som Provavelmente Aqui, né Aí, ó Não falei que era a loja de som? Aí, rapaziada Dá uma liga pra vocês verem Tem um som aqui Tem esse som aqui Tem o 12 Tem o 3 Tem o 4 Se liga, rapaziada Eita, piquei paredão, mano Tem o 5 Eita, olha o 5, rapaziada Tem o 6 Mano, acho que eu vou ficar com 4 mesmo 4 ou 4 Ou não sei, mano, tá ligado Porque o 5, rapaziada É um paredão Se liga, vamos ficar com o 5, então Pra chavear tudo Bora tá saindo aqui Aí, se liga, rapaziada Olha como é que ficou o som Só que aqui, mano Acho que a gente vai ter que colocar uma câmera mais Mais fixa, né, velho Então vamos tá apertando essa camerazinha fixa aqui mesmo Ou talvez não, né, rapaziada Olha aquela câmera lá mesmo Essa daqui já, né, mano Bora pegar um pouquinho aqui Se liga pra vocês verem, rapaziada Mano, o jogo tá muito chave, rapaziada Então se liga aí pra vocês verem, ó O jogão tá top, velho Espero que vocês curtem mesmo Tô ligado que vocês curtem jogos assim Por isso que eu trago pra vocês de diferente aqui no canal Dá uma liga aí, rapaziada E quero ver geral baixando o jogo, mano No primeiro link da descrição Lá pelo meu site, né, rapaziada Ó, se liga aí pra vocês verem, mano Altas caças brasileiras Como eu falei, rapaziada O jogo ainda tá em desenvolvimento, fechou E é isso aí, tá ligado Rapaziada, basicamente o jogo é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido mesmo, tá ligado Comente aí sua opinião sobre o jogo Sobre o que você acha que tem de melhorar Talvez o dono do jogo possa até tá vendo esse vídeo, né, rapaziada E tá colocando algumas coisas que vocês quererem, né, mano Então basta vocês comentarem, rapaziada Tá ligado Porque ele tem que colocar o que vocês querem Não o que ele quer, tá ligado, rapaziada Pro jogo ficar da hora Porque cada opinião aqui, rapaziada Todo mundo tem uma opinião diferente, né, velho Vamos se dizer assim Então é isso, mano Ó, dá um link pra vocês aí, rapaziada Então basicamente o jogo é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Então é isso aí, rapaziada Tô ficando por aqui Um forte abraço É nóis E valeu